Aprece a ter o nosso Deus Em curar todos os paralíticos Aprece a ter o nosso Deus Em libertar os cansados e oprimidos Para que fiquem envergonhados E confundidos de procurar nossas almas Contem para trás E se confundam os que me desejam Para que fiquem envergonhados E confundidos de procurar nossas almas Contem para trás E se confundam os que me desejam Aprece a ter o nosso Deus Em curar todos os paralíticos Aprece a ter o nosso Deus Em libertar os cansados e oprimidos Aprece a ter o nosso Deus Em curar todos os paralíticos Aprece a ter o nosso Deus Em libertar os cansados e oprimidos Para que fiquem envergonhados E confundidos de procurar nossas almas Voltem para trás Voltem para trás E se confundam os que me desejam Para que fiquem envergonhados E confundidos de procurar nossas almas Voltem para trás E se confundam os que me desejam E se confundam os que me desejam Obrigado.